A inauguração foi em um evento realizado em frente ao Laboratório de Biologia Molecular do campus de dois vizinhos. O Laboratório Multiusuário de Análises Biológicas e Biologia Molecular foi construído através de uma parceria entre a Reitoria, Administração Municipal, Rotary Internacional e empresas parceiras. Em alguns meses, a partir do dia 19 de março, hoje nós estamos em 19 de novembro, nós conseguimos levantar esses recursos, levantar doações e colocar em funcionamento um laboratório dessa envergadura, que é o primeiro nesse nível na região sudoeste do estado e também vai ser uma referência no estado do Paraná e no Brasil. Nós estamos falando aqui em tecnologia de ponta, com protocolos internacionais. Inicialmente, o laboratório será usado para a detecção rápida dos casos de Covid-19 em dois vizinhos. A capacidade de análise é de 150 exames diários, graças a esse robô para a automatização da extração de material genético. A gente tinha uma previsão inicial de trabalhar com 250 amostras por semana. Com o robô, a gente consegue fazer 150 amostras por dia. Além disso, em termos de biossegurança, a chance de qualquer pessoa que está trabalhando se contaminar é muito menor. Então, ele vai ser muito importante para o atendimento das demandas dentro do laboratório. O laboratório já está habilitado para a contratação de exames para a detecção de doenças como Covid-19, dengue e chikungunya. Esse projeto, na ordem de 700 mil reais, incluiu a aquisição de equipamentos, insumos iniciais para mil testes e a reforma do ambiente também. Então, nós vamos iniciar os projetos com esses mil testes e o laboratório agora está habilitado para ser contratado para a realização desses exames. Então, qualquer município da região, qualquer empresa privada vai poder contratar esses serviços para realizar esses exames aqui conosco a um preço de custo, visto que só será cobrado o valor do insumo. Os testes vão iniciar em dezembro, preferencialmente para exames da Covid-19, no município de Dois Vizinhos. Nós não somos posto de coleta, é só um laboratório para realizar as análises aqui dentro. Não tem um profissional qualificado para fazer as coletas, então as amostras vão vir do pessoal da saúde ou de outros órgãos que nos contratem, né? E nós só vamos fazer a análise aqui dentro. E nós vamos fazer a análise aqui dentro.